Sistema de consignado, vale a pena ou não vale? Eu sei que eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas volto a falar. E vamos com tudo hoje que eu vou falar literalmente sobre isso e a gente tá fazendo consignado. Quem quiser deixa um, eu quero. Galerinha, pra quem não me conhece, eu sou o Marcio House, proprietário aqui da Casa do Jeans. A gente já fez mais de 2 milhões de vendas só de peças jeans e se você precisa de calça barata pra uso, barata pra revenda ou consignado, tem um link aqui embaixo que eu vou te indicar tudo isso, fechou? Galerinha, vamos lá. Hoje a gente tá trabalhando consignado, tá voltando a fazer isso, a gente tava com alguns revendedores fazendo alguns testes. Vamos voltar com tudo que a gente teve uma ideia espetacular. É, literalmente. A gente vai tá liberando várias peças no consignado pra galera revender. Mas, Raul, você não falou que era perigoso fazer consignado por causa de outras coisas? Eu falei, sempre falo, consignado é muito perigoso, tem muito risco de você perder. Então, se você for fazer, tenha um capital reserva. O que é um capital reserva? Se você for roubado, você não tem problema. Você consegue processar a pessoa e consegue esperar esse dinheiro voltar. Você não tem problema quanto a isso. E isso que é um capital reserva, assim, entendeu? Porque, assim, se a pessoa te rouba, tem um contrato. Tudo consignado tem que ter um contrato. Não faça sem contrato. Pelo amor de santo Cristo Deus, tá? Então, se a pessoa te rouba hoje e você fala assim, Putz, era a única peça que eu tinha, não tem dinheiro pra comprar mais. Você tá... Ferrado. O negócio é que você fala, não, beleza, não tem problema. Vou processar aquela pessoa, vou entrar com tal, tal, tal. Vou fazer ela me pagar aquilo lá e, às vezes, até mais. Fechou? Você consegue esperar? Beleza. Trabalhe com consignado, então. Porque vale muito a pena. A gente tá com um plano, ó, a gente tá com um planejamento de consignado pra gente faturar nos próximos meses, até dezembro. Faixa de 15 mil reais. Não é nem faturamento, isso é lucro que eu tô querendo falar. Faturamento, 50 mil reais no consignado. Faturamento de 50 mil reais no consignado. Esse é o nosso plano até dezembro. Agora, vamos ver se realmente vai dar certo. O plano é uma coisa, a execução é outra. E dar certo é outra, é mais difícil ainda, tá? Mas, pelos testes que a gente já fez, isso é pra dar certo. Vai ter algumas perdas no caminho? Vai. Porém, os outros vão acabar compensando. Ó, tem gente mandando eu quero aqui já, hein. Os outros vão acabar compensando. Então, a gente tem uma margem aceitável de risco pra fazer isso. Você entendeu? Galerinha, e como é que vai funcionar esse consignado? A gente tá trabalhando, no começo a pessoa começa com 20 peças. Depois a gente libera 40, 60, 70, 80, 90, 100 peças. Quantas peças a pessoa quiser. Depende das vendas dela, depende das vendas. Se a pessoa pegar, mas não adianta deixar 300 peças com a pessoa, sendo que a pessoa vende 3 no mês. E vou deixar daí com a outra 20 peças, sendo que a outra vende 400 no mês. Não tem lógica. Você tem que ver quem vende mais e liberar mais peças pra quem está vendendo mais. Claro, tem semanas, meses, que a pessoa tem algumas pessoas que estão em altos e baixos. Mas, a gente tem que saber conciliar isso daí e ver quem é que vai estar saindo mais. E colocar mais peças pra aquelas pessoas. Então sim, a gente vai começar a trabalhar com o consignado agora. Vou fazer uma série de vídeos aqui pra vocês sobre consignado. Se vale, se não vale, se dá certo, se não dá. As nossas perdas, os nossos ganhos. Se tá compensando um ao outro, entendeu? Todo mundo tem uma margem de perda. É igual comida. Às vezes você tem uma margem ali, você fez um monte de coisa, tal, tal, tal. Um tomate estragou. Você perdeu ali, sei lá, não sei quanto que tá o tomate. Um real? Não sei quanto que tá o tomate. Tô chutando. Você perdeu um real. A margem também de jeans. Pô, ali o cara deu um calote no cesto. Você recuperou só metade da mercadoria e você perdeu 500 reais. Beleza. Quanto que ele te deu de lucro? Mil, dois mil? Beleza. Empatou elas por elas? Pelo menos você não perdeu? Beleza. Então, isso daí acaba sendo o que? Normal. A gente tem que trabalhar com essa possibilidade por trabalhar com o ser humano. Beleza? Então, galerinha. Vamos que vamos. Acho que tem gente querendo dar uma olhada aqui. Passou olhando já duas vezes. Já viu que eu tava gravando o vídeo. Então, vou parar por aqui. Vamos que vamos. Bora vender lá de novo. Bora vender e vamos com tudo.